Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. Hoje o Câmera Aberta fala sobre meditação e dança clássica indiana. Isso mesmo, João Pessoa será palco de um espetáculo de dança clássica indiana e também meditação, promovido pela Sociedade Sarraja Yoga do Brasil. Para falar mais sobre esse evento, sobre o tema, a gente convidou aqui a senhora Angela Cavalcanti. Tudo bom, Angela? Seja bem-vinda. Oi, prazer. Prazer é nosso. Para a gente entender um pouco mais da sociedade, o que é que vem a ser essa sociedade aqui no Brasil? A Sociedade Sarraja Yoga no Brasil é uma entidade civil, sem fins lucrativos, porém ela é uma organização internacional, que existe em mais de 120 países. Foi fundada por uma senhora indiana, nós a chamamos de Chirimataj Mirmala Devi, e ela veio ao Brasil quatro vezes, né? E a partir dessas vindas de Chirimataj Mirmala Devi ao Brasil, vários brasileiros já praticam essa meditação, né? Eu própria a conheci em 1989, quando ela veio a primeira vez, e desde então eu comecei inicialmente pesquisando e depois adotei como uma prática no meu dia a dia. E como eu, em várias capitais do Brasil, existem pessoas pesquisando e praticando. O que é que vem a ser a origem do nome Sarraja Yoga? Yoga, literalmente, significa união, conexão nossa com esse poder que tudo permeia. Sarraja é um termo em sânscrito que significa espontâneo, ou seja, faz parte da nossa natureza. Então, essa conexão, essa união nossa com esse poder que tudo permeia, a partir de uma energia que todo ser humano tem, no final da coluna, num osso que é conhecido com o nome de osso sacro. Os gregos não chamaram esse osso, né? De sacro, por acaso. Eles sabiam que alguma coisa especial existia aí. E o que é que existe? É uma energia cuidadora. Nós até podemos nos referir a ela como uma boa mãe dentro de nós. Essa energia, quando ela está acordada no ser humano, ela acende por um canal especial, que nós temos essa parte central do corpo, e a gente pode fisicamente percebê-la, como uma sensação de frescor, né? De brisa fresca, ou também como uma sensação de calor, né? Então, você pode evidenciar. Então, esse fato, né? Esse acordar dessa energia, proporciona, quando ela chega aqui na nossa antiga moleira, né? Nesse osso da fontanela, ela faz exatamente o nosso lugar, né? Nesse poder que tudo permeia. E a partir, então, desse instrumento, você pode alcançar um estado de quietude com a sua atenção, né? E pode reconhecer essa profundidade que existe no ser humano. E aí, desfrutar de uma base de equilíbrio, usar muito melhor todas as suas qualidades, né? Desfrutar dessa sensação de bem-estar, de equilíbrio, de paz. Você falou coluna, é de baixo para cima ou de cima para baixo? Bom... Onde termina? Você falou que não termina a coluna. É, na verdade, onde é o final dela, nessa parte embaixo, né? No osso sacro, né? Coincide, o nosso cóccix está nessa região também, né? Então, se a gente falar, nos referindo a um aspecto mais profundo do ser humano, que eu chamo de sutileza do ser humano, a gente vai encontrar que essa energia é uma realidade, né? Você pode evidenciá-la. E é interessante porque a medida que, a partir desse fato, né? Que é o acordar dela. E a Sarra-Joga concede exatamente essa facilitação. Todo o trabalho da fundadora, né? Da Sarra-Joga, que é a Shirimarta Ginirmala Deve, essa indiana, foi exatamente ensinar para os seres humanos uma maneira muito simples, muito segura e muito efetiva, né? De acordar essa energia, né? Para poder desfrutar daquilo que ela pode nos proporcionar. Que é um autoconhecimento profundo, né? Sobre nós. Essa meditação, esse trabalho, independe da religiosidade. É uma coisa independente. Isso. Ela independe da religião, né? Porque se a gente for olhar para o termo religare, ele significa uma ligação nossa com esse poder maior. Mas o que a Sarra-Joga não coloca como condição é você ter uma opção religiosa, né? Aliás, uma opção por uma religião. Ela não é uma religião. Sim. Ela é um processo vivo. É um exercício para deixar o corpo em estado melhor. Ela não é um exercício, simplesmente, né? Aliás, não existe nenhuma preocupação em você fazer um exercício físico. Porque nós, no Ocidente, colocamos, às vezes, essa ideia de yoga muito associada a um tipo de yoga, né? E aquela posição, né? Cruzar as pernas e... Exatamente. E a prática da Sarra-Joga é uma meditação, né? É uma meditação que tem uma relação com esse espaço de quietude que você acessa a partir dessa energia conectada, né? Aliás, a partir dessa conexão que essa energia te proporciona. Então, você começa a quietar essa mente que é o tempo inteiro... Eu brinco, falo que é um macaquinho pulando de galho em galho, né? A nossa mente está sempre... Você está aqui, você está pensando no jantar que tem que preparar, com alguém que você tem que encontrar, com a conta que deixou de ser paga, com o filho que tem uma necessidade. Então, a gente está sempre nos movimentando muito externamente, né? Então, com essa energia acordada, né? Que eu digo que é uma energia cuidadora, é uma energia materna, né? E nessa conexão, você tem a oportunidade de aquietar essa mente, que é uma coisa difícil para o ser humano sem esse instrumento. Isso é melhor para as mulheres ou para os homens mais? Tanto faz, para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os idosos. Independe de raça, de cor, de idade, de formação profissional, de formação acadêmica, né? Todos nós podemos, com muita simplicidade, se a gente tem o desejo de acordar essa energia, e se você tem a possibilidade de encontrar alguém que conheça a Sahaja Yoga, né? Por exemplo, no caso, eu tive a oportunidade de experienciar esse processo, e você, por exemplo, experienciando, você pode ser um facilitador para outra pessoa. E o grande poder da Sahaja Yoga é exatamente conferir esses estados de equilíbrio, de paz, de bem-estar, né? Para todas as pessoas, e eu brinco, né? De uma maneira muito silenciosa, como uma grande revolução, né? Entre aspas. Porque, enquanto você, a partir dessa conexão, né? Que é essa união, que é a ioga, né? Você começa a se autoconhecer naquilo que verdadeiramente você é, isso faz uma diferença muito grande para as nossas vidas, né? Eu sempre sinto um exemplo, viu, Gil, que é simples, mas que ilustra muito isso que eu estou dizendo, né? Se você tem um aparelho de televisão, se você não sabe a verdadeira natureza do aparelho de televisão, ele não está ligado a uma fonte de energia, você vai olhar para aquele aparelho como uma cachola, né? Às vezes, uma cachola bonita, com uma tela plana, mas você não sabe a verdadeira natureza daquela cachola que está ali na sua frente. Quando você pega o plugue da televisão e coloca numa tomada, né? Ou seja, quando ela fica em contato com uma fonte de energia, então a televisão passa a se expressar de acordo com aquilo que verdadeiramente ela é. Ela pode exibir imagens, você vai ver os filmes, o noticiário, etc. É a mesma coisa que acontece conosco. Quando essa energia cuidadora, essa energia materna, que existe dentro de todo ser humano, nesse osso sacro, quando existe uma facilitação e esse convite para que ela saia do osso sacro e chegue até o topo das nossas cabeças, ela exatamente faz isso conosco. Ela nos coloca em conexão, Ela nos liga a uma tomada universal. E a partir, então, desse evento, você tem chance de se expressar verdadeiramente como você é. Às vezes a gente acredita, né? Que somos os nossos feitos, sejam eles bons ou ruins, que a gente é a família que construiu, que a gente é o trabalho que edificou. Porém, verdadeiramente, quem nós somos? Essa é uma pergunta que eu acho que em algum momento todos nós nos deparamos. E o que eu encontro é que, a partir da meditação na Sahaja Yoga, você tem essa possibilidade, né? Você está conectado e você começa esse processo de autoconhecimento. Por isso que é muito comum uma pessoa que pratica a meditação na Sahaja Yoga, descrever que ela começa a se dar conta de várias qualidades que o tempo inteiro estiveram aí, mas que conscientemente ela não sabia como acessar. Então, ela começa a acessar. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Pois não, com vontade. Também, né? Eu estou dando bastante exemplo para poder ilustrar, né? Eu me lembro, assim, de mim. Eu, muitas vezes, me sentia insegura, né? Às vezes, assim, com medo. E era muito comum eu dizer, assim, para a mamãe, mamãe, meu peito está apertado, né? O que é esse peito apertado, né? Além desse corpo físico, que a gente concretamente pode tocar, nós temos o que nós chamamos de um corpo sutil, né? Que é mais requintado do que o físico, mas que nele você vai encontrar chakras, né? Que são vórtices de energia e canais também de energia, que, na verdade, registram milhares de qualidades, milhares de aspectos que formam verdadeiras matrizes, através das quais a gente conecta com vários aspectos, né? com os aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Então, por exemplo, um dessas matrizes, né? Que a gente chama de chakras, né? Que são vórtices de energia. Um dos registros, por exemplo, que eu encontro, está nessa região aqui do coração. Um dos registros que eu encontro é segurança. Muitas vezes, a gente não se sente seguro porque a gente não está acessando esses registros, né? Uma pessoa, às vezes, faz um infarto, faz um problema respiratório. É claro que ele teve um comprometimento físico. A sarra joga não vai deixar de... Não vai dizer, não tome remédio, não vá ao médico, né? A sarra joga é algo muito concreto, muito pé no chão, né? Eu vou usar essa expressão simples, né? Para dizer, você teve um comprometimento físico, você vai cuidar dele. Porém, nós estamos falando que você pode acessar qualidades que vão evitar você, inclusive, chegar a problemas físicos. Você pode acessar essas bases de saúde que existem dentro de nós, né? Então, se eu não estou me sentindo segura, eu não estou acessando esse registro. Existem bloqueios. Com essa energia, né, cuidadora, acordada em você, ela vai remover esses bloqueios. Ela vai cuidar de você. Remove esses bloqueios, você vai poder expressar a segurança. Eu vou dar um outro exemplo. Satisfação, né? Quantos de nós, né, nos sentimos insatisfeitos, né? Significa que a gente não acessa um registro que está em outro chakra que nós temos nessa região aqui do nosso umbigo, né? Esse chakra tem milhares de outros registros, né? Satisfação, generosidade, esse sentimento de estar em paz, prosperidade. Mas pegando, né? Pinsando a satisfação. Quando eu estou insatisfeita, ou eu quero comer muito para preencher, né? Esse vazio que tem aqui. A gente não tem, às vezes, essa sensação física. Ou então, eu quero comer pouco, né? Eu não como, né? Mas significa o quê? Eu não estou acessando isso. Às vezes a gente faz um problema de estômago. Às vezes a gente faz um problema com o fígado. Vários órgãos físicos que podem sofrer também. É claro que isso é mais sutil. É menos grosseiro do que o físico. Mas eu estabeleço essa relação com o físico. Porque nós não somos só o físico. Só as emoções. Só os pensamentos, né? A gente é uma totalidade, né? Então, o que eu estou dizendo é que a Sahaja Yoga nos proporciona, através da sua meditação, o acesso a esse instrumento, né? Que nós chamamos de realização do si, que é o acordar dessa energia, para ter essa conexão, que é a Yoga, e a partir disso ter esse autoconhecimento desse corpo sutil e utilizar isso conscientemente. Como se chegou à conclusão de que tudo, com relação a Sahaja Yoga, emanaria de um osso que fica na coluna até o topo da cabeça? Dilson, se você me perguntar como é que se chegou à conclusão, por que o aparelho de televisão funciona dessa forma, eu ia dizer a você que eu não sei. Porém, eu posso desfrutar da televisão. Então, independente de eu saber como ela foi construída, eu posso desfrutar dela. Então, veja, o que eu posso te garantir por experiência própria e ouvindo relato de muitas pessoas, é que a partir do acordar dessa energia cuidadora, né? E dessa conexão que é a Yoga, né? Nós podemos desfrutar dessa consciência, né? De uma atenção mais profunda e de acessar esses registros, essa maravilha que está aí, como a realidade. Angela, como é o processo da meditação? Porque quando se fala em Yoga, aí se imagina alguém de perna cruzada, com a irmãozinha de lado, né? Naquelas posições. Essa meditação da sarraja, como é que é feita? Existe um lugar específico, é no quarto? Uma roupa específica, um horário específico, uma dieta da natureza, uma comida diferente. Como é que é? Como se processa essa pré-concentração para a sarraja Yoga? Olha, a sarraja Yoga, como eu disse para você, é um processo vivo de conexão. Então, nós estamos lidando com algo que concretamente existe dentro de nós. Então, a primeira condição é que nós sejamos seres humanos normais. Primeiro requisito, né? Primeiro requisito, né? Então, você não precisa de ser uma pessoa esquisita, você não precisa de ter uma alimentação estranha, você não precisa de ir para as montanhas, nada disso. Você pode usar roupas, eu posso meditar, estando vestida assim, você com o seu terno bonito, né? Obrigado. Com essa gravata toda colorida, né? Então, você pode sentar-se numa atitude receptiva, né? Com a coluna ereta, sem necessariamente estar ereta demais, ou muito descansado. De uma maneira confortável, receptiva, porque é bacana, né? Você ter uma atitude que você pode receber aquilo que pode ser bom para você, né? Normalmente, a gente medita com os pés separados, preferencialmente tocando o chão. Eu estou dizendo uma pessoa como eu, que estou com 57 anos, mas é óbvio que se eu conseguir sentar no chão, na postura de um yoga, maravilhoso. Eu já não consigo mais fazer isso. Pode ser que praticando, por exemplo, um bom exercício físico, eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, ela disse, ah, vou te colocar fazendo pilates. Eu disse, tá bem, eu estou agora em condições de fazer. Você vai sentar na postura do yoga sem problema nenhum. A postura de antáfica é difícil. É. Como é? A postura de antáfica é difícil. Pois é. Então, eu prefiro sentar numa cadeira confortável, né? Mas você pode sentar-se no chão também na postura do yoga. O que eu quero dizer é o seguinte, não é uma condição você sentar-se dessa ou daquela maneira. É claro que se eu estiver deitado, eu vou atender a tua família. Quanto mais acomodado, melhor, né? Óbvio que você está trabalhando com ciência, a coluna ereta vai te dar essa postura. Agora, isso não significa, assim, em algum momento uma pessoa, ela está enferma, ela não pode, não possa praticar a yoga se ela está deitada. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a condição maior é você desejar, você se colocar numa disponibilidade, demonstrando o seu desejo, porque você sabe que essa energia cuidadora, ela é uma energia divina, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom para o ser humano é divino, né? E é interessante que uma descoberta que eu fiz, e eu acho que a maioria de nós podemos também constatar isso, tudo que é divino, tudo que é verdadeiro, ele fala por si próprio. Na verdade, eu me perdi um pouquinho, eu ia dizer alguma coisa que eu me esqueci. Mas é por aí, né? É, eu completei dizendo isso, né? Que assim, tudo aquilo que é verdadeiro, que é divino, ah, me lembrei, tudo que é divino é respeitoso, não te invade, né? Então, essa energia, não obstante, ela tem um desejo enorme de nos cuidar, de nos proporcionar esse autoconhecimento naquilo que a gente tem de melhor, de verdadeiro, ela espera que a gente anuncie, que a gente diga assim, eu quero. Por isso que uma condição é o seguinte, para você praticar a meditação e você começa a praticar a meditação na Sahaja Yoga, convidando essa energia para acordar, né? Então, ela não se impõe já acordando em você, você precisa de fazer esse convite a ela com a facilitação de alguém que conheça como é isso, né? Não precisa ser uma pessoa que tenha PHD em Sahaja Yoga, absolutamente, né? Todos nós podemos, tendo experienciado, a gente tem condição de ser um facilitador para o outro. E por isso que tudo na Sahaja Yoga é oferecido a todas as pessoas gratuitamente. Inclusive, a fundadora da Sahaja Yoga, né? Eu já me referi a ela, Shiri Marta de Nirmala Devi, que é uma senhora, a gente fala Shiri Nirmala Devi. Essa senhora, ela faleceu ano passado, com 85 anos, mas desde 1970, ela começou a viajar e viajou pelo mundo todo. Hoje a gente vai encontrar a Sahaja Yoga estabelecida em mais de 120 países, né? E ela sempre dizia, como eu posso cobrar por algo que está dentro do ser humano, né? Então, todo o trabalho que ela fez e também que nós, que tivemos oportunidade de experienciar e sentimos uma alegria enorme em compartilhar com as pessoas isso, então, nós também não cobramos por isso, né? É óbvio que nós temos despesas administrativas, né? Por exemplo, esse cartaz do espetáculo, a gente falava no começo, você precisa de um dinheiro para produzir isso. Então, não tem nenhuma ONG, né? Não tem, assim, como é que eu diria? Não tem uma transação de lucros, né? Na Sahaja Yoga. Sem fins lucrativos, né? É, não tem fins lucrativos, mas aí as pessoas falam, mas como é que vocês venciam? Por exemplo, eu vim para João Pessoa única e exclusivamente para ensinar para as pessoas durante três meses, né? Exatamente essa experiência, né? Da meditação e de como as pessoas podem praticar isso no dia a dia, que é algo muito simples e que você leva para o seu dia a dia. Nós, inclusive, vamos dar cursos e meditação gratuitos, tanto lá na UFPB, que é no bloco 4 do CCLH, na sala de reuniões lá deles, que fica perto daquela Praça da Alegria, né? Vai começar no dia 9, que dá numa sexta-feira e toda sexta-feira eu estarei lá para receber as pessoas. Isso vai acontecer às 19h30. Além da sexta-feira lá na UFPB, a gente vai estar também, aos sábados, a pessoa pode escolher ou pela manhã ou à tarde, num espaço que é o Centro Intergeracional, sim, à bandeira. Eu vou ter que pedir aqui, cola, que fica na Avenida Capitão João Freire, 218, próximo ao Lactário da Torre, né? Então, a pessoa não precisa marcar, basta ela comparecer, né? Depois a gente vai ter chance de repetir esse endereço, né? Para o telespectador, porque é uma oportunidade fantástica, né? Então, a Sarra Joga tem vários projetos. Tem projetos mais ligados, então, à educação, como esses cursos, né? A meditação. Tem projetos ligados à cultura, né? À artes, né? Então, tudo isso é incentivado. Esse espetáculo, que vai acontecer na terça-feira e na quarta-feira, que é o espetáculo de dança clássica indiana e meditação, é um dos projetos da Sarra Joga. Chirimarta de Nirmala Devi, ela fundou, inclusive, uma escola de finas artes, né? E as dançarinas que vão fazer a performance desse espetáculo é Ana Paiva, que é uma brasileira que mora no Espírito Santo, e uma tailandesa, que é que se casou com um brasileiro e adotou o Vasconcelos, né? Elas duas vão estar aqui em João Pessoa, no dia 30, lá na Estação Ciência, né? Que é a Estação Cabo Branco, né? Às 19 horas. Também é um espetáculo gratuito, você não precisa de tirar o bilhete com antecedência. E na quarta-feira, o mesmo espetáculo, para quem não puder ir na Estação Ciência, vai acontecer no SESI do Centro. E no SESI do Centro será um pouco mais tarde, às 20 horas, né? Porque tem essa questão do trânsito, assim, que está difícil, né? Que João Pessoa. Então, nós marcamos às 20 horas. Então, vocês vão ter oportunidade, não só de ver uma bela performance, né? Com essas duas dançarinas, mas também de meditar, de fazer o convite para essa energia acordar em você. Depois, se quiser, você pode aprofundar isso com os cursos, né? E as meditações que vão se seguir. Uma meditação, Ângela, ela dura em meio de quanto tempo? Ou isso aí independe do grau de tempo também e concentração na pessoa? Olha só, o instrumento que vai te facilitar, porque o que significa meditar, né? Significa você estar num estado de quietude além dos pensamentos, além desse burburim que traz a nossa atenção muito para fora, né? Então, falando de uma maneira muito simples, meditar significa isso, né? Porém, pelo menos dentro da minha experiência, ir além dos pensamentos era uma coisa muito complicada. Eu achava isso quase impossível, né? Porque eu sento, meus pensamentos estão lá, né? Pulando de galho em galho, né? Porém, quando você tem essa facilitação, né? De ter essa energia cuidadora acordada em você, o que vai acontecer é que você passa a ter, então, um instrumento que vai te ajudar nessa quietude. Porque entre um pensamento e outro, existe esse espaço de quietude, né? Então, essa energia acordada no ser humano, ela vai ampliando esse espaço, né? De quietude e você, então, experiencia esse bem-estar, né? Que a gente chama de além dos pensamentos, que é o verdadeiro estado meditativo, né? Muito bem, a fundadora da Sarra Joga, o Chirimata de Nirmala Devi, disse que você precisa meditar um pouquinho pela manhã e um pouquinho antes de dormir na sua casa. Você vai aprender, você vem para o curso, né? Gratuito, aprende e você vai fazer isso todo dia na sua casa. Então, você pode fazer cinco, dez minutinhos ao acordar e antes de dormir, mais uns dez, quinze minutos. Não precisa mais do que isso, né? Tem que ter uma musiquinha, não? Como? Um fundo musical. Bom, nós vamos orientar as pessoas em relação à meditação, você pode usar algumas coisas dentro dessa orientação, né? Existem algumas músicas que são conhecidas como badjas, né? Que são músicas que facilitam esse estado meditativo. Você pode cantar mantras que nós ensinamos, né? Também dentro da Sarra Joga. Você pode simplesmente repousar a sua atenção nessa conexão, né? Então, essas instruções, né? A gente vai proporcionar nesses cursos, né? Que a gente ministra, né? da Sarra Joga. Agora, uma coisa interessante é que muitas vezes, nós também, lembra que eu falava para você, às vezes a gente tem muita, nós temos muitos bloqueios, a gente tem dificuldades, né? Para acessar esses centros, né? E a partir dessa conexão, né? Dessa Joga, a gente vai poder acessar esses centros de segurança, de satisfação, de perdão, né? De, enfim, etc, etc. Porém, vamos imaginar que os bloqueios são muitos, sempre essa energia cuidadora, ela vai acender procurando remover esses bloqueios para que a gente possa experienciar e desfrutar do poder de todas essas informações. Mas vamos imaginar que a gente queira ajudar esse trabalho. Então, existem técnicas, por exemplo, né? De limpeza de alguns bloqueios, né? Que você pode utilizar, que são técnicas muito simples e que também nós vamos ensinar para as pessoas. No seu entendimento, dentro do que você pesquisou, na experiência com o Sarra Joga, o ser humano, ele constantemente, ele tem pensamentos ou tem aquele momento que dá um... de andar um branco, ele não pensa em nada, ele fica ali. Existe isso? Olha, eu posso dizer que sim, porque eu experiencio isso, né? Eu acho que a meditação, o propósito dela é cada vez ampliar esse aspecto de você poder ficar num estado onde você não fica sobre o julgo dos pensamentos. Isso não significa que você se torna inconsciente ou que você não se torna efetivo no seu dia a dia. Muito pelo contrário, né? Você vai adquirindo a capacidade de testemunhar, né? Todo o seu dia a dia, nos diferentes papéis, né? No papel de par, no papel profissional, no papel social, né? Enfim, no papel familiar. Então, você, ao mesmo tempo que você é um ator de tudo isso, você é capaz de testemunhar e você consegue as soluções muito mais rápido. Então, por isso que as pessoas falam, nossa, uma coisa difícil eu estou resolvendo muito mais simples, né? Nossa, eu me sinto muito mais equilibrada. Ai, como eu estou feliz, independente se está tudo no lugar. Como eu me sinto muito mais seguro, né? Por quê? Porque você lida melhor com tudo. Exatamente porque você vai alargando essa capacidade de estar em quietude e podendo perceber melhor tudo à sua volta. Então, as soluções são mais efetivas, né? Você pode, ao mesmo tempo que age, não estar envolvido, né? Por exemplo, quando eu estou envolvido, vamos imaginar que eu estou fazendo um trabalho. Só existe aquele trabalho, nada mais se ele não der certo, eu vou morrer, a minha vida é aquilo. E não, se eu estou testemunhando, eu faço o meu melhor sempre. Porém, eu posso, né, saber que eu não sou só aquilo. Eu sou também outras coisas. Angela, reforça aí o convite e também o que será apresentado no evento da Sarraja do Brasil, Sarraja Yoga do Brasil, a dança e também as técnicas de meditação. Os cursos, né? Os cursos. Então, Virja, voltando a repetir para vocês, no dia 30, próximo, agora de outubro, que é na terça-feira, na Estação Cabo Branco, Estação Ciência, um espetáculo de dança clássica indiana e meditação, às 19 horas. É gratuito o espetáculo. Esse mesmo espetáculo, na quarta-feira, dia 31, no SESI Centro, que fica próximo ali do viaduto do Chá. Eu tenho até o endereço, né, de lá. Tenho, tenho. O SESI do Centro fica na rua Rodrigues Chaves, número 90. SESI Centro, né? Bom, após esse espetáculo, no dia 3, nós já estaremos ministrando o curso e a meditação nesse espaço, que é o Centro Intergeracional Siná Bandeira, que fica na Avenida Capitão João Freire, 218, no bairro que é Expedicionários. Esse centro Siná Bandeira, ele fica próximo ao lactário da torre. Então, todo sábado, a pessoa vai poder escolher. Ou pela manhã, né, ou então à tarde. Pela manhã, começa às 9 horas e no período da tarde, às 15 horas. O que for melhor, a pessoa escolhe, né? E também, às sextas-feiras, à noite, aí, 19h30, como eu tinha dito antes, né, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, CCHLA. Aí, no bloco 4, né, dele, porque eles são grandes, né, o CCHLA. Então, vai ser no bloco 4, na sala de reuniões. É bem próximo ao que eles chamam de Praça da Alegria, né? Então, estarei lá esperando vocês para a gente desfrutar dessa oportunidade. Algum contato, algum e-mail, telefone? Ah, sim. Olha só, o site da Sarra-Gioga, vocês podem já acessar, né, porque é bom que você tenha oportunidade, não só de ter detalhes com o release dessas atividades aqui em João Pessoa, como também vocês vão ter oportunidade de saber mais da própria fundadora. Porque nós temos lá no site algumas falas, né, da fundadora sobre vários aspectos. Então, o site é www.sarraja, né, escreve S-A-H, porque o H tem som de R em sânscrito, então, S-A-H-A-J-A, ioga com Y, tá, ponto org, ponto BR. Então, esse é o site. E telefone para contato, eu vou dar para vocês também, 87-69-77-16, aqui de João Pessoa. E ainda, 93-53-5947. Tá bem? Foi um prazer. Olha, muito obrigada, é um prazer também estar com você, com os telespectadores, com toda essa equipe, né, maravilhosa. Ok, tudo de bom, viu? Tudo de bom. E a você também, o nosso muito obrigado, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.